Olha essa pergunta aqui, como estudar de forma certa, Alan, ou Alan, não sei, Alan, cara, essa é uma pergunta que se alguém soubesse a resposta, ela seria uma resposta que as pessoas só iriam vender ela por, acho que, um milhão de reais, então é uma pergunta que não tem resposta, tem e não tem, por quê? Porque não existe forma certa e forma errada, existe forma que funciona e forma que não funciona, e o que funciona para mim, Alan, pode não funcionar para você, então, estudar de forma certa é algo que envolve muita tentativa e erro, então não se engane, o tenente Tiago Henrique não tem a fórmula certa do estudo para ninguém, ninguém pode dizer para você, ah, estude com o meu método, estude com a minha fórmula, estude no meu curso, que você vai aprender, não tem como, eu não posso te dizer que no Elite 1000 você vai aprender, não tem como eu te dizer isso, se eu disser isso, eu vou estar mentindo para você, que pode ser que você aprenda, pode ser que não, tá, o que eu posso te dizer é o seguinte, eu posso te falar das coisas que nós temos no nosso curso, tá, das aulas que você vai ter, né, que nós temos um cronograma próprio, que ele segue o edital do concurso, que você vai ter as aulas ao vivo a partir agora de fevereiro, para você poder interagir com os professores, que você vai ter as revisões por módulo ao longo do ano, que você vai ter revisão de véspera, que você vai ter os grupos para você interagir com os demais alunos, participar de grupos através do Zoom, através do Google Meet, com outros alunos para tirar dúvidas, é isso que eu posso te falar. Mas eu não posso te falar que eu sei como, que eu sei qual é a forma correta de estudar. Não tem, é muita tentativa e erro, tá, Ala? Muita, muito, porra, enganchou agora a língua. Muita tentativa e erro, muita mesmo. Você tem que ter paciência, muita paciência, cara, você não vai começar a estudar hoje e vai, o conteúdo vai começar a entrar na sua cabeça. A maioria de vocês, assim como eu, não fizeram o que tinham que fazer no ensino fundamental e no ensino médio, né? Eu era um péssimo aluno no ensino fundamental, eu era um péssimo aluno no ensino médio, tá? Eu acredito que muitos de vocês também foram péssimos alunos, então como é que você quer corrigir isso em um, dois, três meses de curso? Não tem como, não tem, então demora um tempo, tá? Então, Ala, como estudar de forma correta? Muita tentativa e erro. E aí você vai descobrindo o que vai funcionar pra você, beleza?